Eu tinha um bloquinho daqueles de aspiral, com ideias, frases soltas, sabe? Conforme eu olhando, olhando, paisagem, é. Só pra não esquecer de falar. Daí quando a professora diz assim, cinco linhas pra vender essa caneca, e era uma coisa branca, né? Sim. Aí eu pegava o meu caderninho ali, então eles me achavam muito criativa. Não, ninguém é. Não, ninguém é assim, ai, criei agora, assim, não tem de nada. Eu tinha um banco de dados, né, de criatividades ali, que era um bloquinho, porque não existia computador. Então, assim, eu gosto muito também. E é, né, é o bom da publicidade. É, é verdade. É, hoje eu não me vejo trabalhando em agência. Eu acho ainda o modelo de agência uma coisa muito fechada, assim, muito presa. Muito específica pra um tipo de prestação de serviço. Não é o que eu quero, nunca foi. Eu entrei na publicidade, porque era um curso que não tinha cadeira de cálculo. Eu simplesmente, tipo, pensei, eu preciso de um curso que não tenha cálculo, porque se tiver cálculo, eu não vou conseguir. Tá? Cálculo é surpresa na coisa, Daniela. Não, não existe isso. Não. Dani, e me diz uma coisa. Essa tua, essa tua faculdade te levou, e aí veio uma pandemia, e aí a criatividade, tu já teve uma formação digital. Aham. E a comunicação hoje tá muito complexa, abriu uma gama muito grande, e ao mesmo tempo ela se tornou, não é fútil nem vazia, mas é muito perigosa, né? Tu domina fácil, né? Ela é pra qualquer pessoa, né? Tu consegue acessar ela. É bem democrática, e isso é perigoso. Tu consegue acessar ela de qualquer forma, com qualquer formação, sem formação, tu só precisa ter um celular e acesso à internet, ou um computador e acesso à internet. E o teu perfil eu conheci através de uma convidada que tu convidou, uma sobrinha minha, né? A Rafaela Ferri. E ela resumiu ali em dois minutos, aí eu fui ver o que que era, né? Tá, eu vi o... Logo a Rafa resumir. É, aí eu... Dois parágrafes. Mini parágrafes. Mas assim, ó, aí... Ah, vou ver mais, né? Aí eu me encantei, porque assim, ó, é uma vitrine de respeito. Então tu não tá ali mostrando só o que tu ganhou da vizinha, sabe? Tu não é uma digital influência, é uma coisa séria. E eu achei, assim, que é o que tá precisando, né? É o que eu gosto de entrar no Instagram e ver quando eu perdi o meu sono, inclusive, sabe? Ah, perfeita. É, porque assim, eu conheci no teu perfil, como é que é o nome? Quick Tip For You. Tá, eu vou... É dica rápida pra você. Resumindo. É. Dica rápida. Então, o que que tem lá dentro? O que que o público vai encontrar? Então, lá no Quick, eu busquei... Na verdade, o Quick foi meu primeiro projeto. Há muitos anos atrás. Eu acho que deve fazer, sei lá, até uns oito anos. Foi minha primeira... Foi a tua primeira anotação no colapso no hospital. É, isso aí. Foi minha primeira anotação. Por quê? Porque eu segui uma página, que ela existe ainda hoje, inclusive, foi comprada pelo Magazine Luiza, que é o Steel The Look. O que que eles faziam nesse perfil? Eles pegavam a roupa que uma pessoa tava usando e desmontavam ela. Por exemplo, ah, eu vou pegar, sei lá, uma roupa do Mark Kardashian e eu vou te mostrar como eu consigo acessar essa mesma roupa, ter acesso àqueles produtos no Brasil, de forma rápida. Renner, Yashuelo, enfim, forma rápida e barata. Só que sempre tinha aquele, ah, para saber mais, acesse o link da Bill. Gente, eu não tenho tempo pra acessar o link da Bill. Eu não tenho tempo pra ler uma matéria desse tamanho pra saber aonde consigo a roupa. Então, essa foi a minha frustração. E minha forma de resolver o problema foi, eu preciso entregar o mesmo conteúdo que tá sendo entregue lá, de uma forma rápida. Porque a pessoa não tem tempo de acessar o link da Bill. Nem vontade. Nem vontade. Ela vai ter que estar muito interessada. E como que eu vou garantir que ela esteja muito interessada? Pode ser que, tipo, uma compra por impulso. Ela não tá muito interessada. Então, eu tenho que fazer ela comprar por impulso. E aí, eu criei o Quick e, num primeiro momento, ele era só destinado à moda. Ele dava dicas de moda, trazia tendência, tudo dessa forma super rápida. E eu fui, meio que deixando o Quick de lado e nasceu a Freedom. Aí, mantive a Freedom. O ano passado, eu tava muito ociosa. Porque eu comecei a trabalhar com a Brisa em dezembro. E eu passei, mais ou menos, todo ano passado, só trabalhando com a Freedom. Só que a Freedom sempre foi uma coisa, tipo, de segundo plano. Era uma coisa que eu encaminhava. Era uma realização pessoal, mais do que uma fonte de renda. Exato. Era uma coisa que eu encaminhava e, tipo, tá, tá feito. Não tinha muita história pra contar. Eu sempre resolvi minhas coisas muito rápidas. Tipo, eu trabalho muito na segunda, pra de terça a sexta, ficar mais tranquila. Um dia da semana, pra mim, é o dia mais puxado. E depois, eu vou ficando tranquila a semana toda. Então, como eu resolvi tudo muito rápido, a Freedom acabou não me dando demanda do que fazer. E as consultorias que eu fazia também, não me demandavam tanto tempo. Daí, eu pensei, tá, cara, o que que eu vou fazer pra me ocupar? Porque eu não podia ficar sem fazer nada. Não tinha série no Netflix que aguentasse. Porque eu... Tu te reinventaste durante a pandemia. Exatamente. Da forma que tu te realiza. Isso aí. E aí, renasceu o Quick. Aí, o que que eu fiz? Pensei, o que que eu vou trazer no Quick? Não vai mais adiantar eu trazer moda. Porque hoje, qualquer pessoa entende de moda e posta sobre moda. Então, não é um conteúdo relevante. Mas como eu posso trazer coisas que agreguem na vida das pessoas? E não coisa só sobre o assunto que eu gosto, mas da forma que eu gostaria de consumir. Então, eu remodelei o Quick e separei ele por quadros. Tem vários quadros e de uma forma super... Uma linguagem jovem. Tipo, uma forma fácil de falar. Que quando eu tô falando com os meus amigos, eu vou usar uma expressão. Que vai ser a expressão do nome do quadro. Não vai ser uma coisa super elaborada. Uma coisa que demore, assim. Que, ai, eu não me lembro o nome porque é um nome difícil. Não, é uma coisa fácil. E é uma linguagem que eu uso no meu dia a dia. Não, é uma linguagem que eu uso no meu dia. Não, é uma linguagem que eu uso no meu dia. Não, é uma linguagem que eu uso no meu dia. Não, é uma linguagem que eu uso no meu dia. Não, é uma linguagem que eu uso no meu dia. Não, é uma linguagem que eu uso no meu dia.